Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Para quem ainda não me conhece, sou Cristiana, mediadora do Polo de Mesquita. E dessa vez eu estou aqui para a gente fazer uma revisão. Nós já percorremos um bom caminho ao longo desses meses aí e com nossas videoaulas. Começamos com as características da dissertação, vimos a importância do planejamento, como interpretar bem um tema, cada parte da dissertação argumentativa. Nós vimos também como identificar e evitar falhas na argumentação. Vimos coesão textual e nas últimas aulas nós abordamos cada competência de avaliação do Enem. Muita coisa, não é mesmo? Se você não assistiu a algum dos vídeos que eu mencionei, sugiro que você assista. Vale muito a pena, ok? Nosso objetivo a partir de agora é fazer um aprofundamento de todo o conhecimento visto até o momento. E para começar, nesse vídeo nós vamos fazer uma revisão da estrutura da dissertação argumentativa. Para falar de estrutura da dissertação argumentativa, eu não posso deixar de mencionar o papel fundamental que tem o planejamento textual. É impossível construir um texto bem escrito sem um bom planejamento. Vocês lembram quais são as etapas do planejamento textual? Primeiro, a gente interpreta o tema para saber sobre o que a gente vai escrever. Depois tem o momento de criação de ideias. É o momento no qual a gente tenta lembrar tudo que a gente sabe sobre aquele tema. Depois fazemos a seleção das melhores ideias que vão compor o nosso texto. E por último, nós devemos construir um roteiro final. Nesse roteiro, a gente já vai elencar a ideia que será a nossa tese, o ponto de vista a ser defendido. A gente também elenca ali as ideias que vão funcionar como argumentos para a sustentação desse ponto de vista. E também já pensamos em como nós vamos fechar o nosso texto. Ou seja, o roteiro final que a gente constrói no planejamento está diretamente ligado à estrutura da dissertação argumentativa. Quando eu falei que a gente elenca o nosso ponto de vista, eu estou falando da introdução. Elencar os argumentos, eu estou falando do desenvolvimento. E pensar o fechamento do texto, conclusão. Para ajudar a refrescar ainda mais a nossa memória, vamos dar uma olhadinha agora num roteiro pronto. Bom, pessoal, aqui nós temos um roteiro feito para o tema Democratização do acesso ao cinema no Brasil. E já olhando, a gente percebe que há ali uma planta da nossa redação. Tese, argumento 1, argumento 2 e conclusão. A tese diz, contrariando a Constituição, no que tange ao direito ao lazer e à cultura, o cinema não é de fácil acesso a todos os públicos, devido à falta de estrutura e planejamento e à restrição elitista. Então, aqui já tem o posicionamento de que não há democratização do acesso ao cinema no Brasil. E essa tese apresenta possíveis fatores que contribuem para esse problema. O primeiro é a falta de estrutura e planejamento e o segundo uma restrição elitista. O argumento 1 vai desenvolver o primeiro problema apresentado na tese. O Brasil teve uma urbanização acelerada que, por falta de planejamento estratégico, resultou em uma infraestrutura falha com locais de lazer e cultura. Então, vai mostrar, vai fazer uma relação do problema atualmente com a urbanização acelerada que houve no país e que aconteceu sem planejamento. O argumento 2 vai desenvolver o segundo problema, o segundo fator. É assustador o número de pessoas distante economicamente da realidade cinematográfica. Então, para desenvolver a questão da restrição elitista, esse parágrafo se construirá por uma ótica econômica. Para fechar, mostra-se extremamente necessário uma mudança no cenário cinematográfico brasileiro para que haja, de fato, uma democratização no acesso. Então, a gente tem aqui a reafirmação do ponto de vista e um apontamento ali para mudanças necessárias. Fazer o planejamento e construir um bom roteiro adianta muito, otimiza o nosso tempo e melhora a qualidade do texto. Aqui a gente já tem meia redação encaminhada. Depois de construído o nosso roteiro final, é hora de desenvolvermos os parágrafos da nossa dissertação. Para fazer a nossa revisão, eu gostaria de relembrar com vocês quais são as funções que cada parte de uma dissertação argumentativa deve cumprir. Bom, o parágrafo introdutório deve cumprir duas funções específicas. A primeira é a de apresentar ao leitor o tema que será abordado e também destacar a sua relevância. A segunda função é expor o ponto de vista do autor, o direcionamento que vai ter aquele texto. A primeira parte é chamada de contextualização. E para poder construí-la, nós temos aí algumas estratégias, como fotográfica, histórica, conceitual. Assim como para apresentar a tese, existem também formas específicas. Essa tese, o ponto de vista, ele pode vir de forma explícita ou de forma implícita ou ainda por uma pergunta retórica. Essas duas partes da introdução são abordadas especificamente em dois vídeos aqui do canal. Os vídeos da semana 5 e 6 com a professora Claudine. Se você não lembra ou não sabe do que eu estou falando, assiste lá. Agora nós vamos ver dois exemplos de parágrafos de introdução e analisar como eles cumpriram essas duas funções de contextualizar o tema e de apresentar a tese. Vamos lá! Primeiro, eu gostaria de dizer que os exemplos que nós vamos analisar nessa aula foram retirados de redações que obtiveram nota 1000 no Enem de 2019, cujo tema foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. Agora vamos ler esse parágrafo e ver como ele cumpre as funções da introdução. Segundo o filósofo Friedrich Nietzsche, a arte existe para impedir que a realidade nos destrua. Sob essa ótica, é inegável a crucialidade das expressões culturais para a promoção do bem-estar do homem moderno. No entanto, ao se observar o caráter excludente do acesso ao cinema no Brasil, é notório que essa imprecedibilidade não tem sido considerada no país. Nesse sentido, pode-se afirmar que a negligência governamental e a escassa abordagem do problema agravam essa situação. O parágrafo começa não citando o tema em específico, mas fazendo referência à arte em geral e falando da importância dela para o ser humano. Logo depois é que vem apresentado o recorte temático. Ao falar sobre o caráter excludente do acesso ao cinema, está-se falando da falta de democratização e cita o Brasil, que é o recorte geográfico apresentado no tema. Então, esses dois primeiros trechos correspondem à contextualização. Para terminar, o último período do parágrafo apresenta a tese. Aqui temos uma tese explícita, porque ela apresenta as possíveis causas para o problema da falta de democratização, que seriam a negligência governamental e a escassa abordagem do problema. Contextualização ok, tese ok, funções cumpridas com sucesso. Apresentar o tema e expor o ponto de vista é só o primeiro passo. Depois nós temos que defender esse ponto de vista, afinal esse é o objetivo de uma dissertação argumentativa. E para a defesa da tese, nós precisamos usar argumentos. Essa é a parte do desenvolvimento. A função do desenvolvimento numa dissertação argumentativa é sustentar de maneira racional o ponto de vista apresentado. O desenvolvimento é a maior parte da dissertação, costuma ter ali de dois a três parágrafos, e a estrutura desses parágrafos é constituída por tópico frasal e fundamentação. Relembrando, tópico frasal é a frase que apresenta a opinião central do parágrafo. Fundamentação são os períodos seguintes que vão comprovar essa opinião. Lembre, argumento é opinião mais comprovação. Só opinião não pode ser argumento. Vamos dar uma olhadinha agora em mais exemplos agora de parágrafos de desenvolvimento e ver como essas funções foram cumpridas? Em primeiro plano, a ineficiência do Estado em aplicar leis que garantam o acesso à cultura restringe a cidadania dos indivíduos. Bom, o parágrafo é iniciado apresentando seu tópico frasal. O tópico frasal é a opinião central do parágrafo, que nesse caso é de que há uma ineficiência do Estado que restringe a cidadania dos indivíduos. Então, esse parágrafo vai por um viés político, mas a gente sabe que a opinião sozinha não é considerada argumento. É preciso que haja comprovação dessa opinião. Então, vamos ver. Seja pela dificuldade em administrar recursos em um território de dimensões continentais, seja pela falta de interesse dos órgãos públicos em promover o desenvolvimento sociocultural democrático das regiões afastadas do centro vanguardista nacional, existe uma parcela significativa da população sem acesso ao cinema. Nessa parte, ele desenvolve que essa ineficiência governamental pode ocorrer por dificuldade de administração ou até mesmo por desinteresse. E ele cita aqui que o Brasil tem dimensões continentais. É um país muito extenso. Continuando. Dados oficiais do governo indicam que atualmente existem 2.200 salas de cinema no país. Entretanto, o Brasil possui mais de 200 milhões de habitantes, o que indica que a democratização do entretenimento cinematográfico é um processo lento e até mesmo utópico. Para embasamento maior desse argumento, o parágrafo traz dados oficiais que demonstram que realmente há uma falta de organização, pois, num país de dimensões continentais com mais de 200 milhões de habitantes, você só tem 2.200 salas de cinema. A conta não fecha. E isso comprova o que o tópico frasal afirmou, que restringe a cidadania desses indivíduos que estão afastados do centro dessas salas de cinema. Então, essa segunda parte do parágrafo cumpre a função de fundamentação, comprovou o que o tópico frasal trouxe. O parágrafo aqui cumpriu a função perfeitamente. Por último, mas não menos importante, nós temos a conclusão. E assim como nas outras partes, aqui a gente também tem determinadas funções a cumprir. A conclusão começa com a retomada da tese. Nós vamos reafirmar o ponto de vista que nós expressamos lá na introdução. Isso é importante. Depois vem o desfecho criativo. Para o desfecho criativo, existem também algumas estratégias, como apresentar uma reflexão, fazer uma analogia, lançar mão de uma metáfora. Gostaria de fazer uma observação a respeito do Enem. O Enem tem uma exigência de que o candidato faça uma proposta de intervenção para o tema abordado. E, normalmente, essa proposta de intervenção aparece na conclusão, na parte do desfecho criativo. Por falar nisso, esse é o assunto do último vídeo de redação. Então, se você ainda não assistiu e quer saber como atender bem essa exigência do Enem, vai lá conferir. A conclusão pode apresentar ainda, e é bom que ela apresente, uma frase de efeito que vai dar ao texto o que a gente chama de circularidade. Essa frase, normalmente, retoma algo que já foi dito ao longo do texto, fazendo com que ele fique todo fechadinho. Assim como fizemos com a introdução e com o desenvolvimento, agora é hora da gente analisar um parágrafo de conclusão na prática e ver como as funções foram cumpridas. Torna-se evidente, portanto, que o acesso não democrático ao cinema no Brasil é um entrave que precisa ser solucionado. Esse primeiro período está cumprindo a primeira função da conclusão, que é a retomada da tese. A retomada da tese deve ocorrer por meio de paráfrase, que é a reescrita da mesma ideia, só que com outras palavras. Também não devemos esquecer de fazer uso de um conectivo com uma ideia de conclusão. Nesse caso, foi usado o portanto. Bom, mas a gente sabe que não é só a retomada da tese que constrói um parágrafo de conclusão. É preciso haver o desfecho criativo. Então, vamos ver. Sendo assim, o Estado deve investir na ampliação do alcance desse programa cultural por meio da capitalização das empresas exibidoras. Isso pode ocorrer, por exemplo, com a concessão de subsídios fiscais a instituições privadas que comprovadamente promovam a construção de cinemas nas áreas carentes do país, a fim de que a acessibilidade a essa atividade de exibição seja garantida de forma igualitária. Por se tratar de um exemplo de redação feita para o Enem, nós temos como parte do desfecho criativo a proposta de intervenção. Em seguida, nós temos uma outra proposta. Ademais, a mídia deve elaborar reportagens de denúncia, as quais exibam a carência desse tipo de lazer nas periferias urbanas. É uma proposta menor, muito possivelmente para atender um segundo argumento apresentado lá no desenvolvimento. E para fechar, nós temos essa frase. Desse modo, certamente a afirmação de Nietzsche será vivenciada por todos os cidadãos brasileiros. Essa frase cumpre aquilo que eu chamei de frase de efeito. E aqui traz a circularidade para o texto. Por quê? Foi recuperada uma referência feita na introdução. Isso faz com que o texto fique todo fechadinho, como um círculo. Nesse caso aqui, nós temos um parágrafo de conclusão que atendeu muito bem as funções dessa parte da dissertação argumentativa. Então é isso, pessoal. Espero que essa revisão tenha ajudado. Desejo bons estudos. Qualquer dúvida, deixe aqui no comentário ou procure o mediador do seu polo. E até a próxima.